Oi amores tudo bem com vocês gente bora para mais um vídeo aqui para o canal e o vídeo de hoje eu tô gravando aqui da minha linha gente porque hoje tá uma chuva danada como eu mostrei para vocês aí no comecinho do vídeo né gravei para vocês aí um pouquinho de chuva e o vídeo de hoje é para falar para vocês qual a melhor época e a pior para vocês virem curtir as férias aqui em Fortaleza isso estou falando porque eu já moro aqui há três anos e tenho bastante experiência já gente então o pessoal me pergunta muito Débora compensa aí para aí nessa época de janeiro fevereiro março abril então eu vou falar para vocês segundo a minha opinião que eu penso que eu já passei e o que alguns convidados nossos também visitantes né parentes passaram aqui nessa época amores essa época de janeiro até junho é uma época bem ruim para o turismo pelo fato das chuvas não para de chover alterna dias de calor dias de sol dias bem bonito porém você vai pegar com certeza aí também dias de chuvas fortes e vocês podem pegar até às vezes dois três dias de chuvas direto como hoje por exemplo já devem ter três dias que está chovendo então assim para o pessoal que vem pegar poucos dias vai sete dias por exemplo eu acho uma época bem arriscada tá muitas pessoas vão falar nossa mas eu já viajei para isso aí essa época aí sim estava muito calor estava muito bonito porque alterna tá amores mas normalmente são épocas de chuva o certo mesmo é estar chovendo é estar tempo fechado nublado então assim o ano passado o nosso filho veio para cá e ele veio para ficar eu acho que dez dias e desses dez dias ele acabou perdendo quase cinco dias só de chuva né vieram também alguns amigos nossos passar férias aqui em fevereiro e também perderam das férias deles aí cinco dias só de chuva tanto que esse ano ele já mudaram as férias deles para julho porque eles perceberam que não tiveram uma boa experiência e aqui no Ceará nessa época tá bom é eu fiz esse vídeo a pedido de algumas inscritas né que pensam em vir para cá e me perguntaram o que que eu achava então assim bores na minha opinião hoje eu conhecendo não viria eu viria depois de junho agora é óbvio se você só pega férias nessa época não vão deixar de curtir né o mar a praia a tranquilidade do passeio por conta das chuvas né mas eu acredito que praia mesmo gente não dá para pegar nessa época não dá é impossível porque as praias ficam vazias não fica quase ninguém é arriscado também todo mundo sabe que você entrar no mar em época de chuva é perigoso porque pode dar raio tá aqui não é muito comum pelo menos aqui na nossa cidadezinha do trairi na cidade centro não é muito comum raio mas na praia eu não sei porque normalmente a gente não vai para praia quando tá chovendo né então eu não sei se lá na praia é comum é dar raio mas eu acredito que em todo lugar do Brasil tem raio né olha eu bem então gente é eu aconselho vocês para aproveitar melhor as férias de vocês virem a partir de junho fora que a partir de junho começa os ventos aqui essa época de janeiro até junho é bem calor bem abafado porque não venta então assim junta chuva né a chuva vem aí dá aquele aquela sensação gostosa mas depois que a chuva passa normalmente fica bem calor fica aquele mormaço e esse mormaço é bem quente aqui no na nossa região então assim eu se eu não fosse moradora né e eu fosse vir passear aqui eu não viria nessa época por conta disso é até considerado é a estação baixa né baixa estação por aqui então para a reserva é tudo mais em conta os restaurantes são mais em conta exatamente por ser baixa estação tá bom mas para quem pode marcar para outros dias e quer aproveitar 100% o sol para tirar foto principalmente nessa época vai ser difícil nessa época vai ser bem difícil você conseguir fazer fotos maravilhosas lindíssimas daquele sol lindo maravilhoso e até do pôr do sol porque o sol fica o céu fica bem mais cinzento mesmo que seja aquele dia bem bonito normalmente no fim da tarde assim dificilmente você vai ter um pôr do sol legal não estou fazendo esse vídeo para desanimar vocês virem para o Ceará ao contrário gente a gente quando tem que viajar não interessa como vai estar o tempo a gente tem que estar feliz é uma coisa que a gente não faz sempre então assim precisa não tem como desmarcar não tem que vir em outra época não desanima não desista tá esse vídeo é mesmo porque tem pessoas que existe essa opção né que existe tem pessoas que tem essa opção de escolher qual a data eu prefiro viajar então para essas pessoas o vídeo vai ser bem né é explicativo e útil agora para quem tira férias e é o patrão que manda e só pode tirar nessa época gente não deixe de vir tá bom porque mesmo com o tempo fechado mesmo com a chuva mesmo né eu como expliquei para vocês alterna tá bom fim de semana por exemplo passado é estava super calor sabe estava um dia bem bonito um solzão então assim compensa de repente você vem você pega dois dias de chuva aí aquele dia que você vai descansar já que você tá de férias né você vem descansa lê um bom livro né ficar ali olhando o mar porque sim as barracas normalmente elas funcionam normal quando a época fora lockdown quarentena tá mas elas funcionam normal mesmo nessa época todas as barracas ficam abertas podem ir lá sentar pedir um almoço tá tomar água de coco normal e débora tem frio apesar de ser chamado inverno nessa época o inverno do ceará é agora é de janeiro até junho então apesar de ser ser chamado inverno a gente não tem esse negócio de frio olha como eu estou estou de blusinha tá e assim normalmente não tem como você colocar camiseta de manga comprida então mesmo que você venha viajar para a região daqui e o pessoal fala nossa você está indo para lá na época do inverno que o pessoal costuma chamar não precisam trazer roupas de frio muito grossa se você for uma pessoa bem frienta ó a pessoa bem forte agora se você for uma pessoa bem frienta você trazendo uma camiseta de manga comprida bem fininha já é o suficiente e uma calça leg para mulherada uma calça de moletom para os homens né e de tênis porque com certeza de chinelo você vai molhar muito o pé então é assim algumas dicas que a a gente dá para essa época amor vou virar aqui para vocês só verem a chuva olha isso tá vendo é uma chuva bem forte ela demora a passar demora bastante a passar hoje por exemplo acho que vai ficar assim o dia todo a gente que mora aqui adora porque é gostoso né para a natureza para encher os lagos as vagoas né e para melhorar também o nosso clima então para gente é maravilhosa chuva mas para o turista com certeza atrapalha um pouco essa chuvarada eu quis fazer esse bem natural tá não reparem o vídeo que está bem amador mesmo bem caseiro mas eu quis fazer assim o mais natural possível para vocês terem a real noção como é que falar só é uma coisa mas mostrar a gente é totalmente diferente né não vou a praia porque nós estamos lá que dá na cidade não mostraria para vocês um pouco também a praia como fica tá mas nessa época nem adianta querer ir porque está realmente tudo fechado por conta do lockdown mas fica aí para vocês a dica para os próximos anos que vocês quiserem vir passear vocês já terem noção da época que é melhor vocês não vão pegar esses dias assim ó até para ir na rua gente no mercado eu preciso ir no mercado até para ir na rua é muito ruim né que a gente que mora nessa época nessa regiões de praia nem guardar chuva a gente tem porque aqui só costuma chover nessa época não é igual outros estados ou são paulo chove o ano inteiro não aqui só chove nessa época depois ó esquece chuva tá é bem difícil chover em setembro bem difícil em agosto tá bom mas é isso gente vídeo de hoje foi para falar para vocês sobre isso foi para ajudar aí as nossas inscritos nossos inscritos que querem saber como funciona o inverno aqui no Ceará qual é a melhor data para viajar é sobre a minha experiência melhor data é sim de julho em diante até dezembro vocês vão pegar é dias maravilhosos com sol 100% com vento maravilhosos maravilhosos mas antes disso amores realmente vocês podem dar sorte de ter pego se quiserem deixar nos comentários olha já peguei dias de sol pode deixar mas realmente vocês foram sortudo porque normalmente fica assim o tempo todo essa chuvarada então esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado se não é inscrito tiver gostado se inscreve se não deu like ainda dá like aqui se tiver gostado do conteúdo tá bom um beijo até o próximo vídeo e brigada